O Hoje Envia invade o cenário musical para um papo exclusivo com uma das maiores estrelas do universo sertanejo. O encontro de Keila Gimenez com Murilo Rupi nos bastidores do recente show dele em São Paulo. Keila, como é que foi essa conversa com o Murilo? Ah, foi demais, né? O Murilo recebeu a gente lá nos bastidores de um show que ele realizou no final de semana aqui em São Paulo. E ele contou, gente, muita coisa bacana. Ele falou sobre o talento do filho Léo, é, filho dele e da Marília Mendonça. O talento musical do menino que só tem 4 anos. E também contou o segredinho dele como compositor, como é que ele faz para escolher as músicas para ele e para outros cantores. Você vai ver tudinho isso aí na entrevista agora. O cantor e compositor Murilo Rupi é goiano. Compôs muitos hits que a gente ouve por aí e fazem sucesso nas vozes de outros artistas, como Michel Teló. Lucas Luco, Nayara Zevedo e Marília Mendonça, com quem namorou e teve um filho. O Léo Murilo já tinha as composições bombando quando despontou na carreira solo de cantor, em 2018. Cara, você vem placando vários DVDs de sucesso. Fortaleza, Rio Preto, Alvivão. O DVD virou uma marca registrada sua na carreira? Olha, acho que o Alvivão é uma marca registrada do Murilo Rupi. As pessoas associam muito. Sempre falou de Murilo Rupi, pensa em Alvivão. Isso é muito legal, é um projeto que abriu muitas portas para mim, graças a Deus. O DVD Fortaleza também foi um projeto que virou uma chave na minha carreira, na minha vida. Anestesiado, que foi a primeira música que a gente lançou do Fortaleza, bateu o top 1 em todas as plataformas. Metade ficou no topo da parada, né? Então, graças a Deus, foi um projeto que foi muito bem aceito também. Como tem coragem de falar que eu tô me vendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado. Eu fiquei bem curiosa para saber se quando ele entrega uma composição para alguém gravar, se bate aquele ciúminho. O que fez comigo? Quando você faz uma música e ela estoura com outra pessoa, não dá uma sensação de Ah, eu podia ser eu gravando essa música? Você fez a música, ah, o Zé da Recaída para o Gustavo Lima. E se eu tivesse gravado essa música? Eu acredito muito que cada música tem o endereço certo, tem a voz certa que está ali para dar vida a ela. A gente acredita muito nisso, eu acredito muito nisso, quando eu faço uma música, sabe? E acaba que quando a gente compõe, a gente sente se é para a gente ou não. E cada artista tem sua linha, tem o seu estilo. Quando você faz a música, você fala, essa eu vou gravar? Algumas. Sucesso como cantor veio do jeito que você esperava. Isso te deu mais tempo ou menos tempo para compor? Menos tempo. Menos tempo. Para ser sincero, nos últimos dois anos eu compus duas músicas. Duas músicas. E você compunha quanto antes? Duas por dia. Mas isso não quer dizer que ele não fique pensando em novas possíveis composições. Meu celular aqui, o meu bloco de notas, ele está lotado de ideia para transformar isso em música. Voltando de férias, aquele momento que os shows dão uma recalmada, quero voltar a compor. Isso é uma coisa que eu amo fazer, que é onde eu consigo colocar para fora o que eu estou sentindo ali. E é uma coisa que eu não vou deixar de fazer nunca. O filho de Murilo com Marília Mendonça, Léo, vai fazer cinco anos em dezembro. Desde que a cantora morreu num acidente de avião, há três anos, Murilo compartilha a guarda dele com a avó materna. Como você divide o seu tempo para ficar com o Léo, com a Gabi, sua namorada? Como é que você administra isso? Todas as vezes que eu estou em Goiânia, a prioridade é 100% estar com a minha família, estar com o Léo, estar com os meus pais, estar com a Gabriela. Ela mora em São Paulo, mas vai muito para a Goiânia para a gente poder conseguir ficar com todo mundo ali junto no mesmo momento. Então a gente fica muito em família, muito gostoso. E não é que Léo já até está tocando bateria? É, né? Filho de peixes. Cara, que legal. Ele realmente tem uma veia artística, né? Você acredita nisso? Eu acredito que tem, sim. É muito fofo aquilo. Eu toco bem o básico de bateria, então eu estou ensinando para ele o que eu sei, já está chegando no limite. Você já está chegando no seu grau. Já não tem mais o que ensinar, vou ter que contratar um professor. Você acha que talvez seja um caminho que se ele quiser... Ele tem um dom, ele tem um talento diferente. É o pai e a mãe, é difícil não ser. Ele só escuta e executa muito rápido, assim, eu fico impressionado com ele. Você acha que ele tem um ouvido de música? Tem, sem dúvida. Aí eu acordo, a primeira coisa, bom dia, vamos lá, posso tocar bateria? O Murilo contou para a gente que logo, logo vem mais DVD por aí. Você vai gravar agora mais um Ao Vivão? O que você tem pela frente aí? A gente grava esse ano ainda, Ao Vivão 4. Grava e lança ainda esse ano. E para esse ano também tem uma música inédita que eu gravei com a Ana Castela, que a gente já vai lançar. Falando em Ana Castela, eu me divirto muito com o senhor e o Gustavo Mioto. Eu acho muito divertida a amizade de vocês. É possível ter amizade verdadeira na música sertaneja, parceria de verdade. Com certeza. Vocês se divertem muito juntos. E eu vi que rolou uma aposta do tamanho da cabeça. É verdade isso? Alguém apostou dinheiro, quem tinha a cabeça maior? Apostamos e eu acabei perdendo, infelizmente. Você perdeu? Mas eu tô achando que essa medição aí foi meio fajuta. Cuidado. Você quer pedir um VAR? Pedir um VAR. Pedir um VAR para a gente ver o que a galera pega pesado. Mas perder eu tenho que pagar, né? No outro dia eu paguei. Você pagou quanto era? Vixe. Era muito? Foi 10 mil reais. Você perdeu 10 mil reais na medida da cabeça? Mas vamos voltar a falar da música com a Ana Castela. A música se chama Peça Íntima, uma música maravilhosa. A gente fez um clipe massa pra caramba também. E vai lançar também agora em outubro. Agora em outubro, dia 11. Olha só. E aí, férias? Quando vem? Quando você leva essa moça aí, Gabi, pra viajar, pra descansar um pouco? Você levou ela pra viajar só quando você foi ir lá pra Noronha com ela, né? Depois não levou nunca mais ela pra viajar, né? Conta só pra um tempinho. A gente faz umas viagenzinhas curtas, mas acaba que não é férias, né? O telefone não para também. Você descansa trabalhando. Mas, enfim, agora parar mesmo, que eu vou parar aí mais... Parar uns 22 dias. Vai ser agora no final de outubro. Aí para uns 22 dias aí, dá pra descansar pra ver. É pedir demais. Eu só quero um país pra me arrepender. Pe, 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 pe. Entender que amanhã a gente pode não estar e tá tudo bem também. Tá certo. Muito obrigada. Murilo, muito obrigada pela entrevista. Olha que incrível. Olha, essa entrevista aqui pra hoje em dia foi maravilhosa. Muito sucesso pra você, Ikelinha. Parabéns, minha amiga. Arrasou!